Música Tão pequeno sou Até o sol estendo Vamos falar Senhor Que o Deus Tão grande teto Tem um meia fofinha É filme É filme Filme Pode esperar É nois É nois É nois na fita aí Didi Ó Ó Vê Ê Didi Ó Ó Jóia Ó Didi Belinho Tá Agora você vai sair Agora você tá na fita Ó cara Com ele do Mano Aqui Fala, Didiê! Fala, Didiê! Fala, Didiê! Fala, Didiê!